e hoje nós vamos falar um pouquinho de falta de paciência pense num cara que sempre conviveu com isso com falta de paciência e isso tem muito a ver com o que eu consegui aprender ao longo desses últimos quase 12 meses com a ressonância harmônica do Helio Couto então meu nome é Alessandro Machado e isso não tem nada a ver com ele e tal, é uma opinião minha mas que eu espero que ajude as pessoas certo que ao longo desse período, desde janeiro de 2018, nós já estamos em dezembro de 2018 que eu faço uso da RH e de lá para cá, meu Deus do céu, pense num turbilhão de novos acontecimentos, de novas experiências eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui para esse negócio não ficar muito longo bom, mas eu queria fazer uma analogia com esse copo d'água aqui que eu vou mostrar para vocês eu não consigo editar o vídeo, não gosto, mas vocês podem perceber que ele está cheio não vou colocar até a tampa, mas considere que ele está até a borda cheio e isso pode ser considerado a nossa cabeça, nosso cérebro e a água, o copo do nosso cérebro e a água, a quantidade de pensamentos que a gente tem dentro, na cabeça só que ao longo desse período todo, eu descobri que mas no meu caso, estou falando de mim, no meu caso, mais de 50%, sei lá, 75% dos pensamentos que eu que eu tinha e que eu estou conseguindo trabalhar isso eram pensamentos totalmente improdutivos preocupação, ansiedade, raiva, ciúme, medo e aí vai tudo quanto é tipo de pensamento que não traz nenhum tipo de benefício para a gente bom, mas pensava, cacete, como é que eu vou resolver esse problema porque você dorme pensando em problema acorda pensando em problema apesar de levar uma vida razoavelmente bem bem tranquila e tal mas é a cabeça da gente você não tem nada não tem um problema, mas a cabeça não para é pensamento atrás de pensamento e aí eu consegui compreender que a gente tinha então eu tinha então que começar a trabalhar da seguinte maneira a pegar essa quantidade de pensamento que estava ocupando o meu cérebro inteiro e começar a tirar daqui tirar, 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 tirar pensamento tirar pensamento, tirar pensamento mas você não pode tirar tudo, né porque pensamento também tem a ver com inteligência com raciocínio e tal mas a gente tem que fazer o seguinte que eu descobri que a gente tem que eliminar pensamentos negativos por quê? porque à medida que você vai eliminando pensamentos negativos sobra um espaço para que você não transborde é por isso que de vez em quando a gente ouve falar assim ah, o cara estourou ah, foi a gota d'água claro, né você está com a tampa até em cima pingou uma água um copo d'água derrama vira um inferno a vida do cara e aí um trabalho em relação a eliminar crenças negativas mudar totalmente de paradigma também vou deixar um link aqui para vocês verem do que eu estou falando principalmente quem não sabe o que é ressonância harmônica a gente vai trabalhando olha ao longo desses 12 meses eu aprendi muita coisa e eu venho conseguindo ter uma qualidade de raciocínio e aí a gente muda de pensamento para raciocínio um pouco melhor não posso dizer que é muito melhor e de fato ao longo de todo esse período eu aprendi uma outra coisa que a gente podia não só eliminar os pensamentos negativos mas que a gente podia expandir a nossa consciência ter uma expansão de consciência e aí o meu a minha consciência que era do tamanho desse copo eu estou tentando transformá-la num tamanho assim você vai ver a diferença dos dois copos aqui eles são realmente tá vendo um é bem largo e aí o trabalho é eliminar pensamentos negativos crenças e paradigmas ampliar expandir a consciência para aí você ter condição de inserir novas crenças novos paradigmas novos conhecimentos existem várias pesquisas científicas que dizem uma vez expandida a consciência ou seja uma vez expandida uma vez aumentada em termos ruim ela nunca mais volta ao normal ou seja você abre espaço para uma nova realidade de vida então o meu depoimento depois de agora está na quarta ou quinta onda de RH é isso aqui a gente tem que a gente tem que esvaziar a cabeça dos pensamentos negativos ódio raiva ciúme inveja e tem que ampliar a nossa consciência expandir a nossa consciência você faz isso através de meditações você faz isso através de conhecimento de leitura de nível alto e eu vou procurar fazer o seguinte eu vou procurar fazer uma lista de algumas coisas de alguns sites que você pode acessar aqui embaixo e ver conferir você mesmo sobre tudo isso que eu falei tá bom eu espero colaborar com você colaborar com todo mundo e eu estou à disposição o meu nome é Alessandro Machado e se você gostar desse vídeo dá um joinha aqui que eu estou gostando desse negócio de gravar vídeo também um abraço e 23 de dezembro feliz natal muita saúde muita prosperidade muito dinheiro que todos os seus sonhos sejam realizados nos próximos anos daí pra frente só com coisas maravilhosas até logo